Opa pessoal do YouTube, tudo bem? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo o quarto episódio de Tecmo Cup para Nintendo 8-Bits, NES, Nintendinho, seja lá como chamamos, é tudo a mesma coisa. Então, aqui nós vamos fazer o quarto jogo contra os Frogs, sapos, que nome mais criativo pra um time de futebol, né? Enfim, aqui o aviso, assim, The Pointing Brothers can fly through the air. Nossa senhora, a gente vai jogar um, aquele jogo do Harry Potter agora então? Bom, eu fiz um pequeno grind de level, eu cheguei nesse time, perdi duas partidas. Pra eles. Então, o Robin tá no nível 7, o Kevin tá no nível 6, e os demais tão no nível 5. Eu acho, que eu dei uma exagerada. Acho que com o Robin no level 6, já daria pra passar de boa. Mas, em todo caso, eu upei pro level 7, e eu até tentei perder outra pra esse time, mas fica mais complicado. Não fica uma tarefa tão simples perder pra eles depois que o Robin alcança o nível 7. Então, eu acho que não vou ter problemas nenhum pra ganhar essa partida. Até porque os irmãos Point, os irmãos Ponte, né? Eles passam a utilizar mais o especial deles. Que quando você chega no começo, eles não usam tanto. Eles usam só chute, porque seu goleirão mão de a face mesmo, não agarra nada. Então, eles ficam só no chute. Aí, conforme você começa a subir seu nível, aí eles passam a usufruir do especial deles. Que geralmente eles usam só dentro da área, né? Começou a ficar mais fácil interceptar aqui os passes, né? Não quer dizer que você vai passar com tanta facilidade, mas fica mais fácil. É, agora vai ser fácil passar. É, com o Robin no nível 7 vai ser uma coisa bem mais simples. Agora, esse time não vai ser tão difícil. Já passar a bola. Sempre tentem fazer isso. Não fiquem muito tempo com a bola no pé. Tentando driblar, passar. Porque sempre vai ter uma hora que vai ter gente pra tentar tomar. Então, sempre tenta dar uns passos, já. Dá uma pausa, tá vendo? Já vê quem... Quem possa estar livre pra receber. Ou quem já está na área. Não deu. A bola sobrou pra eles. Vai esperar. O chute é um dos irmãos... Ponte, né? Que é o Paolo. Marco e Paolo. A bola vindo... Aí, tomei. Beleza. E agora o jogo ficou bem tranquilo aqui. O nível dos jogadores está mais alto, então... Já ficou bem mais simples aqui pra eu ganhar essa partida. Que eu creio que a próxima não vai ser tão fácil. Já tô num ponto aqui pra eu poder cruzar a bola. Vou mandar pro Kevin aqui que tá mais fácil. Vamos ver se eu faço o terceiro gol. Só um lembrete que, às vezes, não é porque o goleiro não vai agarrar. Quer dizer que você vai conseguir fazer o gol. Muitas vezes a bola pode bater na trave. Acontece muito, tem hora, cara. Os atributos dos jogadores estão bons aqui. Essa aqui é uma outra jogadinha que eu utilizo muito, né? Ou venho pela direita aqui com o Brett, ou pela esquerda com o Mark. Que geralmente eles ficam bem livres aqui. E pra poder fazer cruzamento é fácil. Deixa eu agora não consegui passar. Tentar driblar. Aí, consegui. Às vezes acontece isso. O jogador te marca e você não consegue passar por ele. Isso até é um esquema pra gente, né? Por exemplo, quando você tem dois jogadores marcando o adversário, você pode colocar Mark com o primeiro e Teckle com o segundo. Porque, tipo, se o primeiro conseguir marcar e o adversário não conseguir escapar, o Teckle não falha. Quer dizer, assim, é muito difícil, né? É uma chance bem maior. Mas, pelo menos, o jogador, ele não escapa. Se ele escapar do Teckle, ele continua sob a marcação do primeiro. Aí você pode ter uma nova chance de tentar tomar a bola. Esse jogo aqui vai ser tranquilo, cara. 4x0, primeiro tempo. E aí, o primeiro tempo acabou. E aí, o primeiro tempo acabou. Esse jogo aqui, tá ganho, cara. Se eu conseguir chegar com o Robin no nível 7, aqui, é facinho, cara. Se o outro jogador estiver no nível 5 já, já fica bem fácil o jogo. E aí, o especial dos dois. E aí, o especial dos dois. Não vai conseguir pegar, mas vamos lá. É. Esse aí, o goleiro tem que estar no nível bem mais alto pra conseguir agarrar. Não tem jeito. E assim, agora, toda vez que for chuveirinho na área, eles vão procurar sempre os dois irmãos aí pra fazer isso aí, cara. Eles já estão com uma desvantagem bem grande no placar. Então, eles vão aproveitar mais isso aí o máximo possível. Então, aqui é procurar o Robin agora pra aumentar a vantagem sempre. Pra não ter maiores problemas mais pro final do jogo. Assim, como eu tô com o nível um pouco mais alto, então não é tanto problema. Agora, às vezes, se você não tá com o nível tão alto, que você conseguiu fazer 3, 4 gols, nem sempre quer dizer que você vai conseguir ganhar. Muitas vezes, eles conseguem virar o jogo. Porque, se você não tiver com o nível muito bom, e você fez os gols, mas gastou muito guts. Você não vai ter guts pra segurar o jogo até o final. E aí, no caso aqui, cara, se fizer isso. Chegou neles aqui, vocês pegam. Percam duas partidas, pelo menos, né? Vocês vão perder aqui. Vão voltar pra partida 3. Ganham. Puxem a 3, aí voltam pra essa. Perdem de novo, voltam pra terceira. Ganham de novo, pra chegar aqui com o nível mais alto. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Deixa o Kevin entrar na área. Opa! Tenta. Não consegui. Vamos ver. Não, cara pros caras. Esses irmãos também, eles não estão fazendo agora, mas eles têm um passe especial também. Que depende de muito. Dependendo de quem estiver marcando, não consegue tomar. Provavelmente eles não vão fazer muito agora, porque não vai estar sobrando muito pra eles a bola. Agora eu só tomei o gol também, porque eu arrisquei o catch. Devia ter feito o punch pra tirar. Fui arriscar, tomei o gol. Mas... Mas... Agora o chute deles não tá tão indefensável quando a primeira vez que você chega, né? Vou mandar pro Robin. Vai vir em alta. E eu vou fazer nos vídeos, o meu primeiro gol de bicicleta. Seis a dois. Faltam onze minutos. Quer dizer, né? Pra nós seria bem menos que onze, né? Mas... Esse Brook aqui tá monstro aqui na defesa. E aqui pros próximos jogos... Vai ter uma certa dificuldade, mas não vai ser tão difícil. Porque eu upei bem o nível dos jogadores. Aí eu acho que a única dificuldade mesmo vai ser no último jogo. Aí o último jogo vai ser punk. Tem que fazer bastante nível depois quando chegar no último jogo. Porque... Tem um carinha naquele time lá... Que é sangue ruim, cara. E o goleiro dos caras também. O bom é que depois... Tanto esse cara como o goleiro vem pro time, né? Mas inacreditavelmente eles não estão com a mesma potência do... Do jogo final, né? É sempre assim, na verdade. 7x2, né? Não vou ter problema nenhum aqui, mais um. Ah, tá acabando. Eu vou fazer mais um aqui, vamos ver se eu faço. Ah, agora eu defendeu. Então é isso. 7x2. Bom, pessoal. Finalizando por aqui. E aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.